Sr. Presidente, a primeira coisa é notar que a prioridade do Algarve no requerimento do PSD demorou 4 minutos. Já passamos para outra zona do país, não desfazendo-nos nas necessidades deídricas do resto do país. A Sra. Ministra falou aqui que o plano que existe acrescenta 76 milhões de metros cúbicos de água ao Algarve. E ainda bem, porque o PSD, o seu grupo parlamentar, é que toma os cúbicos. Fala, diz que não há projetos, que não havia nada. Ora, estes 76 milhões de metros cúbicos de hectómetros de água, que a Sra. Ministra fala, são todos, todos projetos do Governo do Partido Socialista. Todos. E, portanto, ficamos aqui a sua intervenção. Eu peço aqui alguma calma. O nosso deputado pode falar. Sr. Deputado Pedro Baixo. Sr. Deputado Pedro Baixo. Sr. Deputado, faz favor. Está tudo a correr tão bem. Vamos deixar, Sr. Deputado Luís Graça, falar. E depois toda a gente terá uma oportunidade para responder. Portanto, Sra. Ministra, a sua intervenção valeu por isso. Para esclarecer o grupo parlamentar do PSD, de quem é que efetivamente preparou e garantiu o financiamento para estas obras. Sra. Ministra afirmou que, tendo em conta os alívio decididos pelo Governo, existe um ano de reserva de água para todos os consumos. Isto significa, das suas palavras, que se não chover, não houverá necessidade de medidas de restrição de água até 6 de junho de 2024. Está o correto? É porque, Sra. Ministra, nós temos mais 12 hectómetros cúbicos de água nas barragens do Algarve. O saldo são 12 hectómetros. O Governo anunciou um alívio de 20 hectómetros. Eu volto aqui a frisar. O Partido Socialista é a favor, havendo folga de água, de aumentar o fornecimento de água para a agricultura. Mas, Sra. Ministra, insisto na pergunta, se no próximo mês de dezembro a situação for idêntica a dezembro de 2023, assume as responsabilidades políticas e tira as necessárias consequências das decisões que anunciou... Sra. Deputados, faz favor, faz favor. Foi afirmado pelo grupo parlamentar do PSD, e a Renote que até aqui, a política externa, as questões da diplomacia, sempre mereceram um grande entendimento entre o Partido Socialista e o PSD, que não houve diligência nenhuma do Governo anterior... Passaram dois minutos. Vou já terminar. Quanto à questão do Pumarão, da captação de água do Pumarão com o Governo espanhol. Sra. Ministra, desde pelo menos 1 de janeiro de 2023, quantos contatos foram feitos pela APA e pelo Ministério do Ambiente com o homólogo espanhol sobre esta captação? Obrigado. E se podemos contar com a resposta do Governo de Espanha para lançar este concurso até 15 de junho. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.